E aí galera beleza como prometido hoje eu tô aqui para mostrar para vocês como é que faz o regulador de temperatura para o pirógrafo para quem não conhece muita coisa de eletrônica vai ser um pouquinho complicado mas tem certeza aí que todos vocês vão conseguir fazer primeiro você vai precisar de um transformador tipo esse aqui ó esse transformador você consegue nessas casas de eletrônica deve conseguir na faixa de uns 5 reais você fala que o cara que você quer um transformador de uns de 2 a 5 ampere pode ser entre 2 e 5 ampere você vai precisar de um transformador desse e um dimmer desse esse modelo aqui esse que é o que a gente vai fazer a regulagem do pirógrafo vamos lá gente que você vai fazer que esse transformador na hora que você pegar esse transformador você vai abrir ele vai entortar essas quatro perninhas que ele tem aqui e tirar essa carcaça de metal essa carcaça de metal sai desse jeito aí ele vai ser cheio dessas chapinhas aqui em E e I você tem que tirar todas o modo mais fácil de tirar é você pegar uma faca que eu já tô com aberto aqui para adiantar o vídeo gente quase aberto E aí você pegar uma faca aqui enfiando debaixo de cada dentinho puxando para cima no começo vai ser um pouco complicado que elas ficam muito grudadas uma na outra parece que tem uma cola né se você enfiar a faca por baixo vai puxando esse aqui tá fácil porque eu já desmontei ele aí já tá mais mais fácil de abrir depois que você fizer esse processo vai ficar desse jeito esse meu eu dei umas quebradinhas nele mas não tem problema não ainda dá para continuar usando o vídeo de depois que você tirou os ferros lá do transformador a gente vai desenrolar o primário do secundário do transformador como é que eu faço para descobrir qual que é o secundário do transformador depois que você tirar aqueles essas peças essas peças do transformador a hora que você terminar tirar todas ele vai estar com a capa e protetora por cima dos fios você vai ter que tirar essa capa na hora que você tirar essa capa para você descobrir qual que é o secundário o fio que dá para desenrolar é o secundário aqui tá vendo que os outros ficam por baixo esses aqui tá por baixo tá vendo os que tá por cima é o secundário secundário é por cima aí você vai desenrolar todo o secundário desenrola todo secundário desenrola vai ser bastante fio viu gente esse aqui é porque eu já tinha feito outro enrolamento vai dar bastante fio nele vai dar bastante fio para você desenrolar aí aí você vai desenrola desenrola você pode guardar o fio também talvez você pode usar em outro projeto que a gente possa estar fazendo aí você vai desenrolar todo o secundário aqui outra coisa interessante a maioria dos transformador tem 3 fios no secundário e 3 no primário só que esse aqui do meu primário aqui eu esse aqui é de 220 ou 220 eu arrebentei ele e vai ficar 3 no secundário na hora que você for desenrolar vai sair os 3 do secundário e vai ficar os 3 do primário aí depois que você desenrolou aqui eu já desenrolei tá vendo aí vai chegar nessa parte vai estar aqui essa parte essa aqui é uma fita preta que eu passei para segurar os cabos aqui que eles tinham arrebentado eu tive que soldar de novo vai chegar nessa parte marrom tipo aqui uma capa de madeira tá vendo essa parte que vai estar envolvendo o primário o enrolamento primário do transformador esse aqui vocês não vão mexer não vocês vão deixar do jeito que tá aí vocês vão pegar um fio esse fio você pode achar ou pedir nessas essas oficinas que faz enrolamento de motor eles devem vender baratinho isso aí para vocês vai precisar de 5 metros de fio 14 AWG que eu vou mostrar para vocês aqui a espessura dele é essa aqui ó olha aí para você é um milímetro e alguma coisa um milímetro e pouquinho um milímetro e meio mais ou menos é uma coisa importante gente na hora que você estiver desenrolando vocês tentam marcar o lado que você está desenrolando que a gente vai ter que enrolar de volta do lado contrário vocês estão desenrolando para cá a gente vai ter que fazer o enrolamento para cá porque senão não vai dar certo não aí depois que você tiver conseguido os 5 metros do fio ou você pode tentar fazer o seguinte também eu não fiz o teste ainda não mas eu acho que pode dar certo o fio que você desenrolou você vai pegar ele deixa eu ver se eu acho um pedaço aqui aqui ó é que eu ia fazer um teste aqui depois eu vou tentar fazer o teste vou postar para você para ver se vai dar certo você vai pegar o fio que você desenrolou do seu transformador tá vendo? 2 e vai juntar os dois vai fazer um fio duplo com ele aí você pode tentar enrolar desse jeito só que desse jeito que eu acho que você pode enrolar uns 7 metros de cabo uns 7 metros de fio dobra ele faz um fio duplo com ele e enrola uns 7 metros desse que eu acho que pode dar também aí galera qualquer dúvida que você estiver aí deixa no comentário aí na descrição no comentário aí do vídeo aí que eu esclareço para vocês aqui eu estou meio com pressa vou ter que fazer esse vídeo aqui meio correndo e depois que você fizer o enrolamento ou com o fio 14 que você vai gastar só 5 metros ou com esse aqui com esse que você tirou do próprio transformador você pode enrolar uns 7 metros muita gente vai perguntar mas por que eu não posso usar o que já estava enrolado porque tinha muito cabo enrolado aí portanto a potência do cabo fica baixa ele tem fica com pouca potência e você desenrolando enrolando outro fio mais grosso e com menos espira com menos volta você aumenta a potência você cai a voltagem do secundário mas aumenta a potência do secundário e aqui a gente para aquecer a ponta do nosso pirógrafo a gente não precisa de corrente a gente precisa de potência de potência no secundário depois de ter feito tudo isso de ter enrolado o secundário agora é hora de encaixar todas as peças no transformador de novo você vai colocar um é de um lado um é de outro muito cuidado gente para não cruzar as pontas ficar uma em cima da outra um de um lado outro de outro aí na hora que você terminar de fazer isso aqui até o final com todas as peças aí você vai ver que vai sobrar essas fissurazinhas aqui aí você pode colocar o i em todos depois que você já tiver colocado todos os s aí vai sobrar o espaço certinho você colocar os is aqui os is são esses aqui também que você também vai tirar do seu transformador aí você vai colocar os is em todos aí você vai colocando aí depois você bate encaixa direitinho coloca a capa de novo do transformador coloca a capa bonitinho de novo aí depois de tudo pronto vai ficar assim ó esse aqui é o meu primário esse aqui é o secundário que eu enrolei esse secundário que eu enrolei tem três fios por quê? porque meu fio era curto ela arrebentou aí eu tive que fazer uma emenda nele aqui mas esse aqui descarta ele eu vou usar só os dois as duas pontas final esse aqui é a emenda minha deixa de lado depois de tudo isso feito de ter desmontado desenrolado e reenrolado o transformador você vai pegar a galera na hora que vocês forem enrolar um detalhe aqui que eu não expliquei na hora que vocês forem enrolar o secundário de novo deixa uma ponta de mais ou menos aqui uns dez centímetros de cabo desse jeito aqui depois começa a enrolar essa ponta vai servir pra gente soldar o fio que vai pra ponta do pirogra depois de pronto aqui você viu que eu deixei a ponta aqui aí eu soldei dois fios nelas pra soldar você vai ter que fazer o seguinte se você não tiver uma lixa aí na sua casa você pega uma uma faca e raspa a ponta do fio porque esse fio esmaltado ele não passa corrente sem sem você tirar o esmalte dele aí não aí você tira o esmalte dele tira bem galera senão fica dando mal contato aí vai ficar mal feito o serviço de vocês tira bem a casca se você tiver soldador você dá uma estanhada aqui estanha o outro fio e solda os dois juntos se você não tiver soldador você enrola o outro fio aqui dobra e aperta e a pé dobra aqui e aperta no outro fio pra não correr o risco de soltar de ficar soltando e depois você isola importante isolar hein gente senão esse negócio dá um curto circuito aí pro iguide apagar a casa docesa aí toda depois de tudo isso pronto gente agora a gente vai passar pro pro dimmer pro regulador esse dimmer galera vocês vão encontrar em qualquer casa de de eletrônica esse dimmer que custa na faixa de 15 reais eu paguei 15 reais nesse daqui eu fiz um mas só que eu acho que não vai compensar porque eu acho que a maioria do pessoal que tá querendo fazer esse pirógrafo não vai querer ficar soldando o componente comprando componente não então eu optei por uma coisa mais prática e mais fácil sem tanta você não precisa ter tanto conhecimento em eletrônica pra fazer esse esse regulador aqui agora o segundo passo depois aqui eu já deixei esse aqui pronto pra adiantar o vídeo depois de tá galera a hora que vocês for fazer o enrolamento tenta fazer bem juntinho as voltas bem juntinho aqui desse jeito aqui ó quanto mais juntinho melhor peraí que eu vou pegar um fio aqui pra mostrar pra vocês aqui a hora que vocês for enrolar deixa sobrar a ponta começa bem do cantinho tá vendo? e tenta enrolar bem justinho o fio bem apertadinho aqui tá vendo o jeito que tá ficando apertadinho? bem apertado quanto mais juntinho melhor entendeu galera? agora voltando a montagem aqui depois que você fizer o enrolamento tudo pronto esse aqui é o enrolamento secundário que a gente fez esse aqui é o primário na hora que você for comprar o transformador você fala com o rapaz eu quero um transformador de 110 pra 12 mais 12 ou fala que você quer um transformador de 110 pra 12 watts que ele vai ter lá de 2 a 5 amperes um transformador de 110 pra 12 watts de 2 a 5 amperes você vai pagar em média 5 reais por um transformador desse se quiser você vai gastar 20 reais você vai ficar com um biógrafo profissional isso aqui você vai ter umas aí eu fiz um cálculo básico aqui deu umas 20 deu uns 20 tipos de regulagem pro pirógrafo quente muito quente frio médio dá pra fazer sombra ficou muito bacana o pirógrafo com esse negócio aqui agora a gente tem que dar uma atualizada no pirógrafo depois pra ficar um negócio mais bacana o secundário vai direto no pirógrafo gente vai direto ligado no fio do pirógrafo o dimmer aqui esse dimmer que vocês comprar na hora que vocês for comprar você vai jogar lá você tem um dimmer aí na casa de eletrônica eu tô precisando de um dimmer você vai enrolar um fio do dimmer num dos fios do transformador esse dimmer vai ser como se fosse um interruptor gente um do dimmer num do transformador aí você vai ver se você encontra uma tomada velha dessa aí de sua casa se tiver uma televisão quebrada um ferro de passar roupa quebrada você vai precisar de uma tomada dessas aqui ó tá vendo? essa tomadinha simples aí um fio da tomada no outro fio do transformador e vai sobrar um fio da tomada e um fio do dimmer aí você vai ligar os dois pronto galera feito isso na hora que você for fazer o teste isola importante isolar eu não vou isolar aqui porque eu vou fazer um teste rápido aqui só pra mas eu vou colocar isso aqui pra me proteger em cima aqui tampando um dos fios agora no pirógrafo você vai ter que fazer uma modificação no pirógrafo também você lembra que a gente tava usando um fio mais fino aqui na saída do pirógrafo você vai ter que colocar um fio mais grosso um fio desses de 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 tomada também pode ser dessas tomadas de televisão de ferro de passar roupa também eu tô usando aqui uma tomada de ferro de passar roupa que eu tinha aqui em casa era bom que ela é grande e flexível quanto mais flexível melhor gente pra fazer os trabalhos você vai precisar de um cabo flexível imagina você colocar um cabo duro aqui nesse pirógrafo como é que você vai fazer pra trabalhar vai ter uma dificuldade enorme então acontece aí vocês colocam um cabo flexível pronto gente depois de ter ligado o dimmer num dos fios do transformador o outro fio do dimmer direto na tomada e o outro fio da tomada ligado direto no transformador agora nós vamos fazer a ligação do pirógrafo o pirógrafo você vai ligar direto nos dois fios do secundário que a gente fez aquele enrolamento aqui liguei em um do secundário aqui pode olhar gente liguei em um do secundário e liguei no outro do secundário tá vendo aqui meu pirógrafo ligado depois o pessoal vai falar ah não fez não tem fake não tem fake não agora eu vou mostrar pra vocês o ligamento aqui de novo um fio do dimmer ligado direto no transformador tá vendo um fio do dimmer ligado direto no transformador um fio outro fio do transformador ligado direto na tomada tá vendo a tomada do cabo branco e outro fio da tomada ligado no dimmer de novo no regulador aqui agora a gente vai ligar na tomada pra fazer um teste peraí que eu vou só ligar aqui a energia do filtro aqui bom galera agora é hora da verdade vamos ver se esse negócio funciona ou não funciona ou se eu sou um mentiroso bom aí galera presta atenção nessa ponta aqui tá vermelha gente não sei se está dando pra vocês verem mas tá vermelha deixa eu ver se eu consigo deixar mais escuro aqui pra vou fechar o vidro aqui da janela olha aí galera agora eu vou diminuir um pouco tá vendo que ela vai ficando mais apagada tá vendo é que você vai regular várias temperaturas vou diminuir mais um pouquinho o brilho dela tá vendo que ela vai ficando só mais escura galera tá vou diminuir mais um pouco talvez vocês estão achando que ela tá apagada vou mostrar aqui pra vocês que não ela só tá com menos força tá vendo agora deixa eu aumentar um pouquinho olha aí pra vocês pra vocês verem agora eu dei uma aumentada lá na nela deixa eu aumentar o máximo agora pra vocês verem que a ponta fica bem candescente na hora que tá no máximo tá vendo agora vamos diminuir aí gente é só vocês ir regulando aqui no dimmer pode perceber que eu tô rodando aqui o dimmer tá vendo ó agora eu já diminui um pouquinho aqui percebe-se que ela vai só sombrear não sei se vai dar pra vocês verem mas tá só deixando marrom tá bom olha ali que bacana só colore aí galera muito bacana né aqui ó e aí tá vendo que ela vai ficando bem mais Se você tiver Você vai ter várias regulagens aqui Está vendo que está só sombriando Olha só para você ver Deixa eu ver se consigo mostrar Que está só sombriando Não está Queimando não Está só sombriando Tem como diminuir mais Se tiver um detalhe lá Muito para fazer lá Olha que bacana Aí galera É isso aí Se vocês tiverem alguma dúvida A respeito de como fazer Essa montagem aqui Só vocês deixarem o comentário Na descrição do vídeo Que eu esclareço O pirógrafo Deixa eu desligar da tomada aqui O pirógrafo O transformador Aí agora eu vou fazer Uma caixinha bonitinha Para colocar ele Depois eu mostro Como é que ele vai ficar Todo arrumadinho Na caixinha Com o regulador Já todo bonitinho Eu vou tirar o regulador Dessa caixinha aqui Vou encaixar na caixinha Bonitinho Esse regulador aqui Gente é muito barato Só você falar com o cara Que isso aqui é um tipo Um regulador de intensidade De lâmpada De luz Eu falo com o cara Olha o modelo dele Que você deve ver Eu quero um regulador De luz De intensidade De lâmpada Um regulador de potência Você pode falar Para o rapaz Da loja Aí qualquer dúvida Galera Vou explicar mais uma vez Como é que faz A ligação do dimmer Um dos fios do dimmer Um dos fios do dimmer Ligado direto No transformador O outro fio do dimmer Ligado direto Na tomada Num dos fios da tomada Tá vendo Esse aqui não precisa De esquenta a cabeça Porque esse aqui Não tem polaridade Gente Um dos fios Ligado direto Na tomada E o outro fio da tomada Ligado no outro cabo Do transformador Se seu transformador Tiver três cabos Aqui no primário Você vai fazer o seguinte Na hora que você for Comprar ele lá Na loja Lá Se você for oficina Que conserta televisão Você vai pedir Para o vendedor Te falar Para ficar mais fácil Para você Você vai pedir Para o vendedor Te falar Qual que é o primário E qual que é o secundário Do seu transformador E vai pedir Para ele Dar um nó Porque geralmente Esse transformador Vem com 110 Derivação de 110 220 watts Você vai pedir Para o vendedor Da 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 Se for 220 Ele já Deixou os Dois Equivalentes A 220 Separado E se for 110 Ele deixou Os Dois De 110 Separado Para Facilitar Para Você Isso Da Entendeu Galera Aí Depois Que você Pegou Você Desenrola O secundário Todo Igual Já havia Explicado Antes Lá No Vídeo Desenrola Todo O secundário Enrola Com Fio 14 Em Média 5 Métodos De Fio 14 AWG Ou Se Não Você Dobra Faz Um Fio Duplo Com O Próprio Que você Desenrolou Do Transformador E Dá Um 7 Métros Aqui Que você Vai Tirar Bastante Fio Desse Transformador Você Vai Tirando Um Médio Uns 15 Métros De Cabo Desse Transformador Aí Você Enrola Deixa Sobrar As Duas Pontas Aqui O Meu Tá Sobrando Três Porque O Meu Arrebentou Tive Que Emendar Deixa Sobrar As Duas Pontas Essas Duas Pontas Do Secundário Vai Direto No Pirógrafo Galera Beleza Qualquer Dúvida Deixe Comentar Na Descrição Do Vídeo Não Faz Nada Com Dúvida Não Isso Aqui É Um Negócio Simples Mas Qualquer Dúvida Deixe Comentar Na Descrição Do Vídeo Que Eu Faço Outro Vídeo Com Mais Tempo Explicando A Dúvida De Vocês Aí Para Não Acontecer Nada Depois Falar O Alex Explicou Os Treino Errado Para A Gente Prefiro Que Deixe Comentar Na Descrição Do Vídeo Que Eu Faço Outro Vídeo Eu Faço Questão De